Tropa, bem-vindos, olha aí, ó, GORPO, hein, o nosso mágico da infância mais bacana e mais atrapalhado, é isso? Vamos falar um pouquinho sobre ele, na linha Mondo, 1 sexto. Tropa, bem-vindos, eu sou o Juca Pereira. E aqui é Private Sherman. E hoje vamos falar sobre o GORPO aqui, o Orko, é isso? Da linha Mondo, Masters of the Universe, aqui na escala 1 sexto, 30 polegadas, muito legal. Essa figura aqui é gigante, né, bem grande, eu vou comparar depois dela no final com outras figuras que eu tenho aqui. Mas estou muito feliz de ter conseguido trazer essa figura aqui, na verdade quem me ajudou a trazer essa figura foi o meu amigo Edu Galante. Então obrigado, eu comprei nos Estados Unidos, mandei para o depósito e aí o Edu conseguiu trazer para o Brasil para mim aqui, num programinha bacana, num processo bacana, fala com o Edu se você quer que ele importe coisas para você do jeito bem bacana, tá bom? Sem problemas e muito tranquilo. Essa figura aqui saiu em 2024 pela Mondo, né, a Mondo tem várias linhas de figura 1 sexto, né, ela tem inclusive X-Men e outras linhas. Essas figuras são caras, são aproximadamente 250 dólares a 300 dólares cada uma, realmente são figuras muito complexas. Enfim, vamos dar uma olhadinha na figura aqui dele, ó, muito legal, e está aqui no palácio, no castelo de Grayscale, provavelmente, né. Perdão, no castelo de Eternos, está fazendo alguma mágica que vai dar errado, a gente já sabe, né. E aqui atrás aqui, ó, está o pacato aqui atrás, aí, apoiado no ombro aqui do Principiada, né, parece que tem uma Principiada aqui, muito legal, né. Vamos virar a caixa aqui, ó, aqui do lado aqui. Ah, agora tem um logotipo aqui, ó, está vendo, que fala o que tem aqui dentro, muito legal, antes não tinha essa opção, e aqui atrás fala só um pouquinho do histórico dele, falando que ele é do Troll, aqueles personagens que fizeram, está vendo? O conceito é do próprio Emiliano Santa Lucia que fez as versões originais, está vendo? E aí tem mais uma coisa aqui, também está igual, e aí tem uma coisa bem bacana que é essa daqui, ó, a caixa abre assim, ó, olha só que legal. Olha que legal que é, gente, muito bonito, né. Porque vem tudo amarrado, né, não é um bom display para mostrar, porque está tudo envolto em plástico, está vendo? Então vem o gorpo aqui, vem a cabecinha dele aqui, sem máscara, ó, sem máscara. Vem a Adriele, e vem ele aqui, um mini gorpo aqui, é isso? Depois a gente vai olhar direitinho aqui. Além de ver um bichinho aqui também, ó, esse aqui que é o Daimar, é isso? Esse aqui é o Daimar, e vem um bichinho de pelúcia. A gente vai abrir já, tem bastante coisa, né, para a gente olhar. E aí, gostaram desse cara? Então antes de eu abrir, o Sherman vai apresentar, vai Sherman. E aquele recado bacana? Isso aí, pessoal, por favor, então se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, me fala o que vocês acharam dessa figura aqui. Eu tenho bastante figura dessa linha, esse aqui é o quarto review que eu estou fazendo, né, eu já fiz do He-Man, da She-Ra e do Mandíbula, se vocês não viram, dá uma olhadinha aí em cima desses três. Ainda tenho mais figura para fazer review, se vocês quiserem, então se inscreve aí embaixo quais você quer. Eu vou tirar da embalagem aqui, a gente vai mostrando aos poucos, porque eu não vou conseguir fazer ao vivo, tá bom? Então espera aí, não sai daí. Pronto, tirei as duas bandeiras daqui, eu tenho bastante coisa, tá vendo? Ele é pequenininho, né, como diferente dos outros que pegam a figura inteira, mas resolveram mandar três aqui, né? Tem mais uma outra, uma cabeça com máscara, ele não tinha visto, tá aqui. Então tem o suporte, tem um monte de mãozinha, tem alguns efeitos aqui de mágica, tem o demoninho aqui, tem acesso, tem um livrinho, bem legal, né? Tem um ursinho de pelúcia ali, muito legal. Então, bacana? Eu vou tirar tudo, eu já vejo, então você espera um pouquinho aí. Pronto, tropa, olha aí quanta coisa vem nesse cara aqui, hein? Nossa senhora, muita coisa, hein? Vamos começar pela parte chata aqui, então. Ele vem com dois suportes aqui adicionais, um eu já coloquei nele grandão lá, senão ele não tem como parar em pé. E esses aqui é para colocar as duas figuras menores ali, né? O corpo clássico e a Adriele aqui, tá vendo? Então é essa parte aqui, eu vou desprezar isso aqui por enquanto. Ele vem com um monte de mão aqui, ó, um monte, ó. Tem mão aqui de punho cerrado, tem direita e esquerda, tá vendo? Tem duas. A mão dele é grande, tá? Não é mão pequena, não. Tem essa daqui, ó, tem essa para segurar as coisas também, direita e esquerda. E aí tem umas mãos de magia aqui, ó, bem legal, tá vendo? Direita e esquerda, o dedo dele é bem fininho, tá vendo? Bem fininho, bem comprido, com a unha azul aqui, muito legal. Tem direita e esquerda desse aqui também, tem direita e esquerda desse aqui também, ó. Então dá para fazer várias posições que você quiser. E tem esse daqui também, ó. E aí tem coisas legais, ó, tá vendo? Um monte, né? E aí tem essa mão que está presa aqui nessa magia, ó, e é bem pesado. Eu não sei se o bracinho dele aguenta, hein? Mas é muito bonito, desculpem, tá vendo? É um verde mais escuro e aí ele vai ficando um verde mais claro até aqui em cima, né? Ele vai ficando um azul aqui, ó, bem transparente. Bem bonito, né? Bem bonito mesmo. E tem essa daqui, tipo um portal aqui, alguma coisa do gênero, tá vendo? Saindo da mão dele. Muito legal isso aqui também, ó. Começa com amarelo aqui, laranja, né? E aí vai descendo, fica laranja e depois vai até o rosa aqui. Nossa, que lindo, né? Olha que bonito. É, tem que incrementar o cara aqui, né? Ele vem com esse livro aqui, ó. Olha que bonito, ó. Nossa, olha que bonito. Ele não fecha, né? Ele não tem movimentação. Ele é parado. Olha que lindo que é. Impressionante, ó. E aqui tem as páginas ainda. Tem coisa escrita aqui ainda, ó. Não dá pra eu ler aqui. Vocês conseguem ler aqui, Sherman? Não, senhor. Pois é, eu também não. Aqui tá falando do Daimar, que é o carinha ali, ó. Tá invocando o demônio, não é isso? Muito legal, né? Olha que legal. Eu acho que eles fizeram o livro em resina e aí colaram um papel aqui em cima com essa escultura. Porque aqui tá vendo? Tem uma colinha aqui, ó. Dá pra ver aqui, né? Eles colaram aqui em cima a página aqui, impressa, num papel, né? Pra fazer a impressão de que o livro tá aberto. Mas não tira nenhum mérito desse negócio, não. Aqui tem um desenho que tá muito clarinho. Dá pra ver? Quer dizer, tá muito escuro. Dá pra clarear aqui. Mas eu achei que ficou muito legal. Ele vem com esse cetro bem bacana aqui. Olha que bonito. Dourado. Com vários tons de dourado diferentes aqui. Com uma pedra. Ele usa esse negócio aqui. Talvez em alguma cerimônia específica do Daimarn, né? Ele vem com esse bichinho aqui, ó. Que é um bichinho de pelúcia. Tá vendo? Olha que bonitinho. Ele mexe alguma coisa aqui. Tudo mexe, né? Só que às vezes mexe uma vez só e nunca mais desmeche. Como eu não quero quebrar, eu não vou mexer em nada. Mas acho que não mexe não. É de resina. Bem bonitinho, né? Bonitinho. Ele vem com a cabeça pelada aqui. Que nunca será usada. E nunca deveria ter sido revelada. Porque não fica muito feio desse jeito. Ninguém gosta dele assim, né? Bonitinho, né? Mas eu não quero. Não quero essa cabecinha. Mas tá bem pintadinha, ó. Tá vendo? Tem um tom de azul. Aqui tem um azul mais escuro aqui na orelha. Aqui também tem um azul mais escuro. O olhinho dele tá bem expressivo, né? A carinha dele tá bem bonitinha, né? Ah, tem até íris aqui pintadinho aqui, ó. Olha que bonito aqui o desenho dentro do olho dele. Nossa, que bonito. Não sei se dá pra pegar aí pela luz. Bem bonito. Mas essa cabecinha aqui nós não vamos usar, né? Vamos primeiro aqui, ó. Então é o corpo clássico que vem aqui, ó. Ele é de borracha aqui, ó. Mole, tá vendo? O corpo. Dá pra você fazer marionete com ele aqui, ó. Tá vendo? O corpo. Ele mexe aqui, né? Essa mão... Essa... Ele mexe aqui a mãozinha. Não tem mobilidade. É só pra cima e pra baixo. Tá vendo? Só assim. Aqui a cabeça também não mexe. A mãozinha também não gira. Então é só... Só mais estético, né? O chacozinho dele também não abre pra tirar as coisas de dentro. Mas é isso aí. Bonitinho, né? Não sei se efetivamente é legal, mas... Né? Coisas a mais sempre são legais. Pra não ter pensado talvez em outra coisa. Tem a Adriele também aqui, ó. Olha que bonitinho. Também mexe igual, ó. Mexe aqui só o bracinho pra cima e pra trás. A mãozinha dela não mexe. Nem a cabecinha gira. Não, né? Aqui também é oco totalmente. Tá vendo? E é de borracha bem macia aqui embaixo. Bem bonitinha, né? Ó. O olhinho dela aqui bem... Bem tchanas aqui, ó. Bem bonitinha, né? Cabelinho loirinho, tipo esmorfete. Abre a mãozinha dela aqui. O bracinho. Talvez tenha um pouquinho de jogo aqui, ó. Pra mexer. Mas não sei se precisava ter essas duas figuras aqui não, né? Enfim, tá aí. Vem o Daimara aqui, ó. O dragãozinho aqui, ó. Que bonitinho. Acho que ele é a figura fixa também, né? A cabecinha dele gira. Não sei. O bracinho dele não mexe. Nem a perninha, né? Acho que é mais... Mais como se fosse uma estatuazinha, né? Se você botar ali no cenário ali, né? Talvez a cabecinha gire aqui. Mas não, ficou bem bonitinho. Pintaram aqui, mas tá bem parecido com o Cartoon, né? Bem desenhado. Essas três figuras que eu mostrei pra vocês agora estão bem próximas do desenho animado, né? E aí vem com essa cabeça braba aqui, ó. Essa aqui é legal, ó. Essa aqui é mais voltada ali no 2000X, ali, né? Essa aqui é bem móvel, bem flexível. Tá vendo aqui também, ó. Essa aqui tá bravão, hein? Se eu for deixar essa daqui, eu vou deixar aquela lá. Essa aqui fica mais legal, né? Que parece um tecido. Olha o detalhe que tem aqui no chapéu dele. Olha quanta coisa tem aqui. Vamos olhar com calma, ó. Tem uma costura aqui. Tem um remendo aqui em cima. Tá amassado. Aqui tá preto, né? Aqui em cima tá sujo, né? Eles penduraram essas bolinhas aqui. Talvez não tenha ficado muito bonitinho, mas enfim, tá aí. Tem uma corda aqui amarrada com uma pedra. A orelha dele saindo pra fora. A orelha começa preta lá dentro. Tá vendo? Ele muda de cor pro azul. Cara, e aqui também. Tem um monte de wash de pintura aqui, né? Olha aqui atrás a costura. Nossa, que peça bonita, hein? Que peça bonita. Esse negócio fica mexendo aqui ainda, que é bem macio. Aqui é uma borracha bem macia. Esse aqui é um pouco mais dura. Aqui em cima é totalmente duro. Nossa, que figura bonita, né? Muito bonita, hein? Olha só. Aqui também, né? Roxo com rosa, roxo com rosa. Que bonito. Que bonito esse cara aqui, hein? Vamos pegar o nosso amigo aqui agora, então? Vamos? Agora, agora. Aí eu trouxe aqui, eu prendi ele aqui já, ó. Aqui. Aí eu levantei o braço, ele caiu. Eu vou tirar ele daqui do suporte, tá bom? Pera aí. Aí. Pronto. É uma figura que eu consigo mostrar pra vocês agora com calma, né? Porque esse aqui não é muito grande, então dá pra mexer nele aqui. Bom, o chapéu é parecido com o outro, mas ele é só parecido. Tem um processo totalmente diferente, né? Aqui também é molinho, ó. Tá vendo a carinha dele aqui? Aqui é molinho, aqui também é um pouco molinho. Aqui o olhinho dele tá mais bonitinho, né? Aqui o olho dele tá mais bravão, ó. Aqui, tá vendo? Tem umas sujeiras aqui no chapéu dele aqui. Muito legal. Tá vendo? Tem só uma fivela aqui em cima. Aqui atrás não tem nada, tá vendo? Um chapéuzinho, imagina. Ele não abre, abre? Não, não abre. Aqui tem a orelhinha dele aqui pra fora. Aqui também tem a costura toda aqui, ó. Toda bem feita. Aqui também, ó. Nossa, olha que bonito. Muito bonito. E aqui tem duas faixinhas atrás, o outro só tem um. Olha que legal. Muito legal, né? Vamos dar uma olhadinha na roupinha dele aqui agora, ó. Aqui é de borracha, tá vendo? Tem esse negocinho aqui que tá colado aqui em cima. Então ele mexe aqui um pouquinho, ó. Mas a parte de cima tá colada aqui nessa alça aqui. Tem essa roupa como se fosse uma roupa de cerimônia, né? Ficou bem bonito aqui, ó. Tem uma medalhinha que mexe aqui. Tem essa chavinha também que mexe. Tem um bolsinho aqui. Bem ornamentado, né? Bem bonito, né? Aqui já é tecido, ó. Tá vendo? Um tecido bem legalzinho. Vamos ver aqui. Dá pra puxar aqui. E aqui ele mexe o movimento normal, né? Do bracinho. Pera aí. Mexe pra cima, pra baixo. Pra frente. Gira aqui o bíceps. Não, tá girando só aqui em cima. Aqui no bíceps não tem. Não tem giro. Gira aqui também. Tem a mãozinha com quatro dedos aqui também pra mexer. Tá vendo? Tem até uma costura aqui dourada aqui, ó. Muito bonito, né? Aqui também. Tá meio duro, né? Vamos virar aqui as costas. As costas estão mais simples. Ela tem duas bolsinhas aqui. Que bonitinho. Esse cinto tá colado aqui, ó. Não mexe. Caramba, que legal, né? Claro que todo mundo queria ver. Tem perninha aqui embaixo ou não tem? Tcharam! Tem uma perninha aqui. Olha aí. Tá de shorts, inclusive. Não mexe. É só esculpida aqui, ó. Isso aqui não mexe nada. A perninha fica voando. Não, você achou que ele não tinha a perna? Que só terminava na bunda? Não é? Aqui ele voa, tá vendo? E fica com a perninha pra baixo. É uma perninha pequenininha. Às vezes você suporta esse peso todo dele aí, não, andando. Mas é bem legal. Fizeram aqui, ó. Que legal. Tipo um pé de gárgula aqui, né? Muito legal. Aqui tem até uma tatuagem escrito Mattel aqui. Não tem nada a ver, né? Mas ficou legal. Ficou bom. Gostei. Gostei dessa ideia aqui. De botar a perninha dele aqui. Mas ficou muito bonitinha, né? Muito legal. Esse aqui tá muito animado. Eu acho que eu vou deixar a outra cabeça que combina mais com a linha, né? Tá bom? Eu vou trocar ele primeiro aqui. Eu já venho. Pera aí. Aqui eu montei aqui eles. Então eu montei a Adriele aqui no suporte. Montei o corpo aqui. Botei o Daimar aqui. O bonequinho. O livro aqui. E o corpo que eu fiz foi troquei essa mãozinha aqui. E coloquei a mãozinha de seto. Que tava com a mãozinha aberta, né? E essa mãozinha com o poder aqui, ó. Tá vendo? Bem legal. Deixa eu só uma viradinha aqui pra ver se não cai. Tá vendo? Realmente é bastante pesada essa mãozinha. Ela fica girando assim, ó. Pro lado. Mas fora isso, tá muito bonita mesmo. Gostei demais, tá? Aproveitando. Dedicar esse vídeo aqui à Duda. Duda, que é a filha do Edu Galante, meu amigo. Duda, eu sei que você gostou bastante quando o papai mostrou pra vocês a figura aqui. Então esse vídeo é uma homenagem a você, tá bom? Tô fazendo aqui pra ficar na sua lembrança quando você quiser ver o nosso amigo Gorpo. Que tá muito bonitinho, né? Um beijo pra vocês. Vamos falar um pouquinho sobre o Gorpo, então? Vamos lá. O Gorpo saiu pela primeira vez na linha vintage da Mattel em 1984, na Wave 3. A Estrela não fez esse, né? E na Filmation, no desenho animado, ele apareceu já no primeiro capítulo, no primeiro episódio. E tá escrito na descrição do site da Mondo sobre o Gorpo, né? Nossa figura Orko tem em escala um cesto, vem completa com cetro e um manto de tecido, bem como uma série de mãos e cabeças trocáveis, incluindo o Orko desmascarado, nunca antes produzido. A figura também apresenta pela primeira vez suas pernas. Aí, as pernas depiladas aí, azulzinhas, né? Pois é. Como bônus adicional, essa caixa, né? Além da figura principal, nossa Deluxe Time Edition, que é esse cara aqui. Apresenta também minifiguras e suportes do Orko clássico, que é esse daqui. Adriele, além do companheirinho de brincadeiras do Orko aqui, o Daimark, é o demônio. É esse daqui, ó. Bem legal, né? Tóficamente ficou bem bacana, valeu a pena ter esse pacote aqui. Como a figura é muito pequenininha, eles quiseram manter o preço, então eles enfiaram esse monte de coisa aqui também, né? Já pra poder significar ter um valor maior. Porque esse monte de mão e um monte de cabeça, né? Às vezes a empresa faz isso também, né? Tem uma curiosidade bem legal no final do vídeo aqui. Então, além de comparar com outras figuras da linha no final do vídeo, eu tenho umas curiosidades bem interessantes aqui sobre o nome dele. Então, fica aí até o final, tá bom? Não vai sair, não. Um pouquinho mais da história aqui, ó. O Orko é um trolan da raça de seres do mundo extradimensional de trola. Como todos os trolanos, o Orko parece ser um diminuto humanoide azul, capaz de flutuar no ar, cuja aparência está quase completamente escondida sobre o seu manto, chapéu e lenço. Pouco mais do que suas mãos, orelhas e olhos, do Orko são vistos em público, já que o costume trolando raramente permite a revelação do seu rosto pra alguém. O rosto do Orko foi desenhado em produção, mas nunca apareceu na série animada. Quando sua roupa é removida, ele sempre fica no escuro ali, né? Sempre fica obscurecido. Peraí que eu vou trocar ele e a gente já fala mais. Pronto, olha, eu troquei ele aqui, botei essa cabeça que ficou bem mais legal, né? Essa cabeça ficou mais legal. E aqui ele tá fazendo a mágica, que eu botei essa mãozinha com a mágica. Olha que legal, ó. Que ficou, ó. Bem bacaninha, né? Essa mão realmente é um pouco pesada, ela vai ficar tombando aqui, acho que o tempo ele vai tombar. Mas ficou bem bacana, né? Essa cabeça aqui ficou mais combinando com a linha, né? A outra tá muito animadinha, né? Muito bonitinha, essa aqui tá mais legal. Vou deixar aqui. Continuar falando um pouquinho sobre ele aqui, ó. Vamos lá. As leis da natureza de Trollas são muito diferentes daquela de Eterne. Então, embora o Orko seja um bruxo talentoso, e em seu mundo natal, seus feitiços geralmente saem pela culatra ou funcionam mal quando ele está ajudando o He-Man ou entretendo o Rei Randor no palácio. No entanto, olha só, essa premissa não é aplicada de forma consistente na própria série da Filmation. Bem, um desenho animado pra criança, né? Em alguns episódios, Orko é igualmente amador em Trollas, ou seja, lá também não funciona o feitiço dele. E por outro lado, o tio dele, o tio Montrour, é um mágico poderoso em ambos os lugares, e a magia funciona tanto em Eterna como em Trollas. Então, né? Mas tudo bem, né? Curiosidades aí, após, né? Vamos passar para os pontos interessantes aqui, que acho que pouca gente sabe, hein? Eu não sabia, foi descobrir agora. Não foi originalmente desenvolvido para a linha de brinquedos nos anos 1980. Foi criado especificamente pela Filmation para fornecer um alívio cômico na série animada. Por isso que ele não saiu na primeira wave, nem na segunda wave. Ele só saiu na terceira wave de brinquedos. Ele foi criado assim como a sombria no desenho da She-Ra, foi criado exclusivamente para o desenho animado. Então, até conseguir licença para fazer o brinquedo, eles tiveram que negociar junto com a Filmation. Isso era uma sacanagem da Filmation, não é não? Tem mais coisa aqui, ó. Devido à popularidade, a Mattel, mais tarde, foi o que eu falei aqui, né? Produziu uma figura de ação do Orko, e ele teve um papel importante na franquia desde então. E aqui, ó, o pulo do gato aqui, ó. Foi nomeado GORPO nos primeiros rascunhos da série original. Então, o nome dele oficialmente era GORPO, com G, o nome que a gente tem aqui no Brasil, né? E esse nome ainda foi usado na dublagem em português brasileiro, na série original. Mas depois ele foi renomeado como Orko para fins de animação. Olha só que interessante. Os artistas da filmagem, muitas vezes, invertiam a célula, né? O papel que eles desenhavam. Uma técnica que funciona melhor quando os personagens têm que ter um design simétrico. Ou seja, né? Fazendo o personagem indo para a direita, né? E tá desenhado de um jeito, quando vai fazer o personagem andando para a esquerda, eles só invertem a folha de celofane e faz o renome para cá. O problema seria colocar um G na camiseta dele de corpo e ia complicar o processo e eles teriam que fazer dois desenhos, né? Um com G virado para um lado e outro com o G virado para o outro lado. Fazendo um O ficaria mais simples, né? Faz assim, inverte, faz ele assim. Então é por isso que ele mudou o nome. Então no Brasil ele chama G corpo, mas não é sacanagem. Não é que a gente errou. É que o nome oficialmente era esse. Vocês sabiam dessa? E eu não sabia. Você sabia, Sherman? Pois é, ninguém sabia. Acho que nem o pessoal que coleciona bastante sabe dessa curiosidade. Bem legal, né? Eu não sabia mesmo. Tá aí, então. G corpo bacanaço, hein? Gostei demais. E aí, vamos dar uma nota para ele aqui? Nota 8,5. Gostei bastante, né? Na verdade, eu gostei bastante da figura. Não precisaria ter nada disso daqui. Ainda assim, eu daria 8,5 para ele que está muito bonito, muito legal. Eu adorei. Isso aqui é adicional. Não sei se eu vou botar porque isso aqui está muito animado, né? Está muito divertido. Eu acho que combina mais essa figura aqui, tá bom? 8,5 então. Espera aí que eu vou trazer para comparar com outras figuras. Não sai daí. Pronto, olha aí. Então o corpo aqui com o nosso amigo Mandíbula. Mandíbula tem review no canal. Se você não assistiu, clica ali em cima. Mandíbula bruta, hein? Esse bicho aqui está horroroso de lindo, não é não? E aqui é o nosso amigo Mentor aqui. Eu botei o chapéu dele aqui, mas não ficou muito bom, não. Tem outra cabeça melhor. Mas enfim, está aí com a nossa clava maluca, assim. Esse Mentor aqui, para mim, é a melhor figura da linha, por enquanto. Então eu acho que combina mais assim do que com essa cabecinha aqui muito animadinha, né? O que vocês acham? Né? Concordam comigo, né? Eu acho também que concordo com isso. Então a gente vai ficar desse jeito aqui mesmo. Eu já tinha um corpo aqui, ó. Esse aqui, ó. Que vem junto com o Mentor aqui, ó. Esse aqui que vem dentro do potinho aqui. É dois Gorpos. Eu já tenho três Gorpos, né? Agora tem esse aqui também, ó. Tem esse aqui. Mas esse daqui não faz muito sentido, né? Com a série, né? Eu acho que os outros fazem mais sentido e fica mais legal. Eu vou tirar esse daqui daqui. Ficou bacana. Vamos comparar os tamanhos aqui, ó. Vamos lá. Aqui é o Mandíbula. A figura do Gorpos na Origins eu não tenho, né? Nem na figura do Master Vest. Quer dizer, eu tenho, mas não sei onde está, tá? Tem alguma caixa. E a do Master Vest eu não tenho porque eu não coleciono a linha Revelation. Então, ó. Vou botar um aqui, ó. E ela é do tamanho de um... Mais ou menos aqui, né? Sem contar o chapéu. É do tamanho de um Classified. Só pra gente ter o tamanho de medida aí. Beleza? E aí, gostaram desse corpo? Eu achei sensacional. Gostei demais. Ficou muito bonito mesmo. E a mão tá se esforçando. O problema é que ela tá se esforçando muito e aí complica, né? Eu comprei a Tila que saiu, mas não chegou ainda, né? Já comprei. Tô esperando produzir pra entregar. Vamos ver o que mais eles vão aparecer aí na linha, né? Valeu. Obrigado por chegar até aqui. A gente vê no próximo episódio. E... Pelos Poderes The Grayskull!